Não foi uma vitória fácil, foi difícil, o Lundrino buscou e teve chance de gol, assim como o CSA teve também, uma delas foi do Iago, mais uma vez perdeu um gol, aquele gol que a gente chama gol feio. Como é que você analisa o jogo, a dificuldade para chegar a essa primeira vitória? Foi um confronto realmente muito equilibrado, nós tivemos a felicidade de marcar um gol logo no início do jogo, conseguimos controlar a partida, criamos outra grande oportunidade com o Iago, como você salientou. Infelizmente a bola não entrou, é um jogador de muita qualidade, que não costuma errar essas bolas frente a frente com o goleiro. Ali, na minha opinião, caso tivesse sido feito o gol, o jogo teria outros ares, mas a equipe do Londrina conseguiu igualar, nós conseguimos segurar o placar de vantagem até o intervalo da partida. E no segundo tempo, nós conseguimos nos organizar bem defensivamente, o Londrina teve algumas oportunidades, assim como nós tivemos também algumas boas chances ali no último terço do campo. E felizmente a partida terminou 1x0, mais um difícil confronto, como o que a gente vem observando na Série B, que é um campeonato muito competitivo. Então, na minha opinião, nós devemos comemorar muito essa vitória. Obviamente que temos pontos a ajustar, mas celebrar o resultado positivo, pois veio com muita luta e entrega dos jogadores. Sem acertar, foi bem melhor no jogo, ainda quando o Silvinho e o Yuri tiveram fôlego realmente dentro do campo para dar velocidade. Como é que você vê isso aí? Exato, nós utilizamos ali praticamente 4 atacantes, criamos boas chances pelos lados do campo e realmente no segundo tempo a gente precisou refrescar a equipe. Acho que nós ganhamos um nível de controle maior com a primeira alteração que nós fizemos, com a entrada do Givo, ele conseguiu compor bem o meio campo com o Giovanni e com o Gabriel. E depois disso, nós fomos fazendo a troca, à medida que os jogadores apresentavam um certo desgaste, justamente para manter a intensidade da equipe, tanto do ponto de vista ofensivo, como também defensivo. Bruno, boa noite. Tenho o meu portal Vavá Brasil Estrada Esportiva. Prazer falar contigo de novo. Bruno, duas questões. A primeira, na rodada passada, o CSI conseguiu matar o primeiro gol. Hoje, consegue a primeira vitória. Qual o impacto desse resultado, tanto na questão técnica, como na questão psicológica, durante a semana, visando a próxima rodada contra o Cruzeiro, enquanto o jogo com o Botafogo não tem uma data definida? Sem dúvida que o resultado positivo nos traz mais confiança, mais tranquilidade para trabalhar. Mesmo com os resultados não aparecendo, nós sempre trabalhamos com muito empenho, justamente para ajustar os aspectos táticos da equipe. E agora também não vai ser diferente. Temos pontos a ajustar, mas felizmente nós saímos vencedores do confronto de hoje. Executamos um belo gol de falta com o Gabriel. E o mais importante, que a defesa não foi vazada, demonstrando assim a nossa solidez defensiva. E eu acredito que a Série B, as equipes que brigam aí por grandes coisas na Série B, devem ser equilibradas em todos os momentos que o jogo pressupõe. Bruno, uma outra questão é em relação à defesa. A defesa é sempre ajustada, bem montada, que cede poucos espaços ao adversário, desde sua chegada no campeonato avagoano. Prova disso, são os poucos lutos que a Série B sofre. Mas hoje o Londrina teve mais espaço para trabalhar a bola. Criou finalizações. Foi um jogo complicado nesse quesito. A marcação parecia não estar tão bem encaixada nessa primeira linha defensiva. Você vê dessa mesma forma o que você vê nesse quesito. E se há realmente um erro ou algo que precisa ser ajustado, o que está sendo durante a semana para que não se repita no próximo jogo? Na verdade, para o bom funcionamento do sistema defensivo como um todo, eu creio que o aspecto principal é o nível de compactação da equipe. Nós nos mantivemos compactos grande parte da partida. É claro que o adversário em desvantagem se lançou no final do jogo de qualquer maneira, tentando gol de empate. É uma equipe qualificada. Nós conseguimos sustentar bem. Mas, obviamente, conforme o cansaço vem chegando e o desgaste fica acentuado nos jogadores, a tendência de oferecer espaços é maior. Felizmente, mesmo assim, nós fomos eficientes nos afastamentos. O Thiago também teve uma grande noite, uma última defesa, que significou praticamente a nossa vantagem no marcador. Então, nós temos que continuar trabalhando firme justamente para manter o nosso nível de compactação, mas também que nós possamos desenvolver os aspectos ofensivos, que eu acredito ser ainda mais importante, porque quando uma equipe fica com a bola nos pés, obviamente que ela não é atacada. Então, nós temos a nossa identidade, não vamos abrir mão dela. Agora, foi um jogo que nós conseguimos o resultado e fomos muito eficientes para mantê-lo. Vão ter jogos da Série B que, assim, às vezes você não consegue colocar a sua identidade, consegue um gol, a equipe tem eficiência defensiva suficiente para sustentar o marcador e vale, na noite de hoje, os três pontos que devem ser muito comemorados. Olá, professor Júlio César Oliveira, da Rádio Pajasara FM. Mesmo conquistando essa vitória no sufoco, ela dá tranquilidade para você, para ficar no comando técnico do CSA, você continua pressionado? Eu não senti pressão em nenhum momento. A pressão maior que existe é de mim e em mim próprio, porque nós trabalhamos abnegadamente em prol do clube, chegamos cedo no clube, trabalhamos muito na análise dos jogos, na análise dos treinos, planejamos os treinos, executamos, temos a confiança do grupo de jogadores. E eu acredito que isso é o mais importante, nós estamos oferecendo o nosso melhor e tenho certeza que essa vitória dá, sim, mais tranquilidade para nós termos mais confiança e adquirirmos aí a sequência de vitórias que nós tanto esperamos nessa Série B. O grupo merece isso, é qualificado suficientemente para realizar uma grande Série B e nós esperamos que o próximo confronto também nós possamos sair vitoriosos. Professor, o CSA só vai voltar a jogar no domingo novamente aqui no estádio Reino Pelé, por conta da partida com o Botafogo, que foi a guiada. Esse tempo, essa semana de trabalho, vai ser importante para ajustar a equipe tecnicamente, taticamente, enfim. Vai ser importante essa semana para trabalhar o time do CSA? Claro, vai ser muito importante. Nós vamos utilizar esse tempo com sabedoria, justamente porque teremos a devida ocasião para melhorar os aspectos e os ajustes necessários à equipe. E um outro fator é que também nós podemos inserir as novas contratações, cada vez mais na identidade do grupo, na identidade que reflete o modelo de jogo da equipe. Boa noite, Fivete. Aqui é o Rodrigo Rocha, do Esporta Lagoana. Primeiro, parabéns pela vitória. O CSA dá um salto importante, sai da 19ª para a 13ª colocação. E agora tem um cruzeiro pela frente, justamente um cruzeiro que conhece tão bem o CSA por ser treinado pelo Moso. Então, o que você pretende fazer? Quais são as suas estratégias para tentar surpreender o técnico rival e tentar conseguir uma vitória super importante diante de um adversário que está lá, na parte de baixo da padrão? Se eu estabelecer o planejamento de jogo aqui, já não vai ter mais o caráter de surpresa. Então, obviamente que nós vamos preparar a equipe, tanto do ponto de vista estratégico, como também do ponto de vista tático, dentro da nossa identidade. e esperamos realizar um grande jogo contra o cruzeiro. Também queria saber como foi a reação à quadra certa do Norberto, da forma como ela aconteceu. E se o CSA já tem alguns nomes em mente, como o Raimundo falou, já está no mercado. Se eu já tenho algum nome na sua lista que indicou para a direção? O CSA é uma instituição gigantesca. Então, acaba que ninguém que compõe o quadro de profissionais do CSA é insubstituível. Então, foi opção do jogador. O clube entendeu bem que poderia liberá-lo. E nós temos que seguir trabalhando. Temos o Cristóvão, que é um grande jogador. Nos ajudou e vai nos ajudar muito. E claro que nós estamos atentos ao mercado, porque a Série B é uma competição longa. É uma maratona, são 38 rodadas. E nós vamos precisar nos reforçar e repor a altura à saída do Norberto, que também é um grande jogador. Professor, para a gente encerrar, na terça-feira teve a estreia de Liado, do Diva. Hoje, quem entrou no segundo tempo foi o atacante Reinaldo. Foi no segundo tempo. O que é que deu para avaliar a atuação dele? Eu acredito que o Reinaldo, dentro do contexto, ele teve uma boa atuação. Mostrou uma excelente capacidade de condução, de arraste ali pelo lado direito. Nos mostra que tem bons indicadores para ser decisivo do ponto de vista ofensivo. E defensivamente conseguiu cumprir bem a função, oferecendo um respaldo, uma ajuda para o Cristóvão, que terminou o jogo com uma entorce no joelho. Foi no sacrifício. Nós conseguimos neutralizar aquele lado. A gente foi, de maneira geral, eficiente para garantir o resultado. E o Reinaldo, assim como todos, fez uma grande partida. Considero uma estreia positiva da parte dele. E o Reinaldo, assim como todos,